Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, treinando mais um vídeo de Dead by Daylight. Estamos aqui jogando com os Xtreme super, hiper, mega bolado, o monstro matador, caçador, você tá de que aí? Enfermeiro? É o mano Bacon. Yo! Tá aqui o Mafio do meu lado, essa menininha aqui da lanterna, chato. Falei, papai! Tá aqui o Ale também, galera. E aí, galera! E o Rafa Becks Lock. E aí! Vambora? Vambora. Vambora. Tá os quatro juntos? Tá os quatro juntos, velho. O segredo desse jogo aqui, ó, quando você nasce monstro, você vai no gerador mais longe. É onde vocês estão. Ih, 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 ih! Tá falando? Ué, não é possível, velho. Ah, tá de sacanagem. Não é possível. Eu tô de brinquedo. Você vai no gerador mais longe, o segredo desse jogo. Caraca, mano. O que foi? Você tá procurando o bacon? Eu tô procurando o bacon, seu coração tá batendo. Nossa, tá batendo hard. Tá nada. Esse foi o disco voador. Esse foi? Então vai voltar. Não, 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 não. Vai voltar. Não, não, não. Opa, quem é aquele vermelhinho ali? É o pizzaiolo ali. O vermelhão ali. O senhor pizzaiolo, o senhor pizzaiolo, o senhor pizzaiolo, o senhor pizzaiolo, o senhor pizzaiolo. Não vou te prender aqui não, senão você vai ficar muito perdido. Não vai de pizzai não? Não, não vou te dar. Vou ter que te prender aqui porque eu já perdi muito tempo. Vai, senhor pizzaiolo. Fica aí, senhor pizzaiolo. Você vai pro tu aprender a ser bocudo. Bocudo. O que que ele fez? Eu ia ficar calado, mas não. Pecado, velho. Acontece. Vambora, 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 clã. Cadê? Então eles ligaram o gerador ali. Então eles vão vindo... Aham. 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 O bruxo tá vigendo a gente tá indo pra salvar o Ali. Não, não tô lá não. Tá, não. Eu tô guardando o caixão não. Já se foi o desfugador. Ali, galera. Ali, galera. Tem outro lá perto. Tem outro lá perto. Caraca, mano. Essa bruxa que tu roubou. Vamos reparar não. Vamos salvar o Ali. Vamos salvar o Ali. Bora. E a do war. E a do ser. Valeu, véi. Valeu, valeu. Opa. Opa. Como é assim? Sobe minha jurisdição. O louco, rapaz. Não pode. Que isso? Escutando gente andando mineral aqui. Cadê? Ai. Cadê? Cadê? Caraca, o pessoal tá muito hard aqui. Que isso? Cadê esse povo andando mineral? Caraca. Caraca. Cadê o desfugador, galera? Cadê o desfugador? Cadê o desfugador? Não desfugador é o vilão. Nossa. Cadê? Olha o Ali aqui todo aleijado. Vem cá, Ali. Vou te fazer a massagem. Aqui atrás de ti. Vem cá. Valeu, cara. Mano, tô com uma dor aqui, cara. O cara furou na barriga, cara. Delícia. Vai rapidinho, velho. Com dois. Agora sim, moleque. Que isso? Essa é a equipe médica que eu tenho? É? Que... Mãos leves. STBF, isso aí. Mãos leves. Não! Tá todo mundo em mim. Galera, ele tá indo até vocês. Não, cara. Sai daqui. Vem cá, seu pincaiolo. Eu vou embora. Não, 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 não. Eu tenho que ser o pincaiolo. Eu fiquei cego. O Mafio tá com a lanterninha na cara? Não. Eu perdi o pincaiolo, velho. Eu acho que eu olhei mesmo. A Bruxa gritou? Gritou. Não sei, mano. Aí, garoto. Daqui já foi, já. Consegui escapar. Acho que tem o olhando reto ali. Nossa, errei. Ela grita muito, velho. Grita, mano. Grita, mano. Dá pra ouvir daqui. Ah, cala. Tá gritando, bicho, velho. Ah, não. Droga. Caraca. Continua, continua, continua. Vem cá, Becão. Olha a cor. Você não me pega, cara de meleca. Caiu. Pegou. Sacude. Caiu. Pegou, né? Vem cá, né? Opa. Pegou, né, Becinho? Eu vou subir, eu vou subir. Galera, ele tá morrendo aqui pra mim. Eu vou subir. Bora, 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 bora. Ah, não dá, velho. É impossível. Vamos que vamos, galera. Fatiou, passou, fatiou, passou. Vai, vai, pode coisar. Ele tá atrás de mim, não buga aqui, ó. Não buga. Passou direto, ó. Ó, eu fiquei em cima de um bagulhinho aqui e ele não consegue me bater. Olha. Que ódio, velho. O cara abusando de bug pra ganhar, velho. Cadê o outro? Vem, Becinho, vou ficar aqui, tô tranquilão. Rafa, cadê o outro? Ele foi embora, galera. Descoador foi embora. Aí, vai, vai, vai. Ali, 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 ali. Que, 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 que? Ele tá voltando, ó. Eu não saio daqui nem pro resto da minha vida. Galera, ele foi embora. Peguei uma aí, hein, galera. Vem cá, vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. A senhora, rapaz. Cai fora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele derrubou quem? Derrubou o Mafio, velho. Por que que eu fui sair do bug? Ele tá aí na trás, ele tá aí na trás, Rafa. Nossa senhora. Nossa senhora. Ih, vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim isso aí. Tchau. O Mafio tá caído no chão? Tá, ele tá caído no chão. Ih, esse gerador aqui vai explodir, mano. Oi? Ai, ele me achou, galera. Ah, precisa ficar parado, o Mafio. Aham. Eu não, na real eu tava em campo aberto, velho. Não tinha como. Eu acho que tu vai fugir. Eu também acho. Vamos tá um pouquinho lé, longe. Eu acho que também vou fugir, Bacon. Você tava do lado de um espeto, Bacon. Ele tava do lado do espeto, meu. Ele não percebeu. Acabou. É, não é porque tem um cara nesse gerador ali que eu preciso pegar ele. Pendurou? Ele saiu. Que isso? Nossa, ele cagou alguém ali, velho. Vem cá. Achou alguém já? Achou. Esse espeto aqui era pra outra pessoa. Ah, não acredito, mano. Que isso, velho. Esse espeto aqui era pra outra pessoa. Não. Droga. Agora tem outro. Eu não fui só caraca, mano. Tô tendo que apertar espaço aqui. E tem um caído no chão, velho. Olha, já pegou outro. Venom, venom, venom. Eu comprei onde você tava. Venom, volta aqui. Peraí, peraí, mano. Sai, meu Deus. O que não vai me matar agora, não? Tô muito novo pra morrer. Venom, eu tenho um pedido pra entregar. Ai! Nossa, eu tô bugado no chão, mano. Cadê você, Venom? Venom! Venom! Cadê o Venom? Eu tô no portão. Morre, morre, Alê. Tu tá me vendo, Beco? Tô, não. Você acabou? Morrei. Você divulgou, velho? Não. Nossa, agora o que eu vi com o Rafa já fugiu. Ai, caraca. Ah, o Venom tá no meu ovo. Tu não viu, cara. Tu não viu? Eu não vi, velho. Não faz sentido. Opa. Eu morri, mané. Eu tava no pé dele, velho. Eu comecei a mexer o W. O AD, quer dizer. Aí ele apareceu. Eu não entendi o que aconteceu ali, velho. Na moral. O Venom foi me salvar, tu deu uma porrada nele, pô. Ai, mas só uma porrada não faz sentido ele ter caído. Ai, meu Deus. Rafa, temos que consertar. Temos, temos. Não faz sentido ele ter caído com uma porrada. Eu buguei, velho. Eu fiquei dentro da terra primeiro e depois fiquei andando no teu pé. Ai, meu Deus do céu, mano. Cai fora de mim, rapaz. Ô, Rafa. Esse bicho aqui é o debole pessoa, Rafa. É o debole mesmo, velho. Que foda. Vé, eu tô vendo. Eu tô o bicho mais ridículo, cara. Eu tô por aqui. Ah, tá, 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 tá por aí. Não deu certo. Não consegue. É que vocês conseguem, mano. Caraca, só falta um gerador, velho. Galera, socorro. Agora eu vou ter que guardar caixão, galera. Um gerador é complicado. Ah, tu já matou dois? Socorro. Então, o Rafa agora. Os geradores eu sei que tá no início. Então eu posso guardar aqui que eu tô vigiando dois ao mesmo tempo. Isso, mano. Junta vocês dois mesmo e fica nesse gerador aí. Meu Deus do céu, cara. Nossa, ele tá aqui nem vem. Junta vocês dois e fica no gerador. Ele tá embaixo do negócio, Mafio. Ele tá em cima de mim. Eu tô vendo, tô vendo. Vai arrumar, vai arrumar, Beno. Ah, Rafa. Jaira, galera. Rafa, sai daqui, Rafa. Sai, Rafa. Foi bom conhecer vocês. Vou resistir até o final. Não resista, não. Morre. Se for, rapaz. Morre não, Rafa. Não morre, não. Tá arrumando um, Beno? Não, eu tô procurando, mano. Não consegue. Não consegue, Moisés. Não consegue. Não encontrei nenhum. Só tem um só, eu acho, mano. Não, tem dois, velho. Não tem um monte, né? Não tem um monte, né? Não tem outro, não. Só tem um e tá na metade. Cagueto mesmo. Cagueto mesmo. Cadê? Como é que eu expecteito? Eu vou pegar vocês, galera. Não adianta. Vai não, cara. Ah! Vamos ir gritando. Calma. Ah, não! Não! Nossa, ele errou. Corre. Aproveita. Ai! Nossa, mano. Maldito, velho. Pode falar, Rafa. Pode falar, Rafa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, reverto. Ah, maldito. Espírito de vero. Eu vou morrer agora. Ô, Mafio, sai desse canto, mano. Que canto, velho? Ele quer ficar no canto antes de burra. Então, tomou tempão. Opa! Eu vi, eu vi, hein? Opa! Cadê? Ah, eu não gosto de segurar mais. Ele não caiu na bait, Mafio. Ele não caiu na bait. Já era. Com certo e vaza, Mafio. Com certo e vaza. E agora, Mafio? Agora eu tenho tempo pra ficar aqui com você. Ah, agora eu tenho tempo. Vamos ficar aqui. Agora eu tenho tempo, Mafio. Ei, com... Você olhava no... Opa! Você vai sentar, velho! Ah, eu queria ver. Não, mas ele não tava mais acertando. Vai, acredita que ele tá bugado sem recorrer. Pera, pera. Ele tá bugado, não. Ele tá bugado, não? Só tô brincando com a presa. Só tô brincando com a presa. Brincar com a comida, velho. Tô brincando com a comida. Vai, Mafio. Relaxa, já tô no rigo rigo aqui, já, rapaz. O pior é que você deu sorte pra caraca. Teu muito longe. Mas tu não vai fugir, não. Não tem nem como. Caraca. Nossa. Ah, chegou, velho. Chegou, não. Tá longe pra caraca. Tchau, Beacons. Tchau, Beacons. Vai cair. Deixa ele cair. Ué, Mafio! Eu tô fazendo. Porra, Mafio. Corre, mulher. Que é o infinito e além. Ai, foi. Meu Deus, mano. Abaixa nessa árvore aí. Mafio. Fala de gritar, cara. Bota a mão na boca. Fio. Enxeram um terra na boca aí. Ai, caraca. Não dá, não. Que não dá. Tá, galera. Agora ferrou, né, velho? Eu tenho que achar um geradorzinho. Não vai naquele da porta que ele tá vigiando aquele. Não, eu tô vigiando. Essa bruxa aqui vigia a todos. Vigia a todos. É sério. É um trem absurdo. O teleporte dela não é hard. Vamos ver se tu vai vigiar a todos mesmo. Beco. Vamos lá, então. Eu sei que você não tá em gerador. Por que eu tô gerador? Eu sei que você não tá em gerador. Tô caçando você também. Ó o bicho, como é que grita, meu? Então, né, velho? Caraca. Ele tá aí perto, hein, cara. Ai, cai, ai, cai. Ele não me viu. Ele não me viu, galera. Eu vou tentar não cair nas baits. Vai, Matthew. Tá quase terminando. Ele tá aqui agora. Tá perto, tá perto. Vai, silêncio aí, por favor. Muito obrigado. Achou, velho. Faltava só um pedacinho, mano. Olha o portão onde é que tava, velho. Deixa eu ver onde tá o gancho ali, só pra me ver. Não tem mais gancho aqui. Se esconde, vai se escondendo. Caraca. Olha o portão, velho. Nossa, mano. Tu viu que ele veio e foi embora, velho. O que que ele fez se ele voltar, velho? O que? Eu não sei. Por que que tu voltou, velho? Ah, o blink, velho. Eu tô vigiando o gerador, tá? Vocês tão já lançando o bait aí, pô. Maldito, velho. Ai, não, 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 não. Foge, Maffio. Mete o pé. Vai, gordinho. Achou o sapão, Maffio. Vou tentar. Ai. Não. Cadê esse maldito? Eu fiquei... Ai. Ai, caraca. Vem cá. Maldito. Procura no chão, procura no chão, gente. Ajuda ele. A bruxa vai pegar você, Maffio. Tem que achar o salpão, velho. Meu Deus. Ah, não, Maffio. Surprase. Por que que tu entrou duas vezes e saiu, mano? Surprase. Relaxa, relaxa que tá longe de novo. A primeira vez ele ia te achar, não, mano. Nossa, tu é muito cagado, mano. Não tem espinha aqui, velho. Ai, caraca. Calma, concentra, concentra. Não erra, não erra. Ai, caraca. Agora... Mas você quer saber? Eu posso fazer um negócio aqui? O quê? Posso deixar tu morrer no chão? Nossa. Vai ficar 20 minutos de vídeo, velho. É, velho. 50 minutos agora, entendeu? Beleza. Já tá com 14 minutos, mano. Tá vivo. Tá vivo. Porque você tá correndo pra cá, vou te dar mais uma chance, Maffio. Pode me dar mais uma chance? Vai. Eu tenho mais uma chance. Tchau, bacon. Aí. Ai, mas tu desvira. É agora, Maffio. Mas essa enfermeira, ela é muito roubada. Ela vê muito... Ó. Já tá atrás dele, ó. Já, já era, velho. Não sei nem como. Maffio, acho melhor tu aceitar a morte. Vai facilitar isso. Nunca, nunca. Tô brasileiro. Aqui é time Venoninho. Nunca desiste. Aqui é time Venoninho. Caraca. O cara não aceita a morte, velho. Ó como é que esse debate. Acho que agora tu vai, Maffio. Agora tu vai, hein. Agora tu vai. Ai, caraca. Ah, parceiro. Caraca. Eu acho que esse foi o vídeo que mais durou, velho. Dez mais dois likes. Tá com 15 minutos. Que mal, galera. Eu tentei. Merece like, hein. Merece like. Muitos, muitos, velho. Muitos meses. Isso aí, galera. Beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu aí todo mundo que participou. Nós somos bolados. É nóis. É nóis. E valeu vocês que se seguirem, galera. Um grande abraço. Monstro boladão. Monstro boladão bacon, velho. Maldito. Enfermeira maldita, velho. Um grande abraço. Fiquem bem.